Cristina Kirchner decide disputar como vice nas eleições da Argentina. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e lembre-se que você pode inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado aqui embaixo e se já é inscrito ativa o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos através do YouTube. Bom gente, estava tudo quase que certo para as eleições presidenciais da Argentina no mês de outubro. Os dois principais candidatos seriam Cristina Kirchner e Maurício Macri, a ex-presidente e o atual presidente, só que tivemos uma grande reviravolta nesse final de semana. Cristina Kirchner foi ao seu Twitter e anunciou em um vídeo que vai concorrer como vice na chapa de um homem chamado Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes é ex-chefe de gabinete da Cristina, na época que ela ocupou a presidência da República entre 2007 e 2015, e foi também ministro do Néstor Kirchner, ex-presidente da Argentina, falecido marido da Cristina. Bom, ela em cima do vídeo publicou essa mensagem, estou convencida de que esta chapa que propomos é a que melhor expressa o que neste momento a Argentina necessita para colocar os mais amplos setores sociais, políticos e econômicos, não só para ganhar uma eleição, mas para governar. Bom, para quem não sabe, a Argentina conta com eleições primárias. Ou seja, em agosto, os argentinos vão às urnas para decidir quem vão ser os candidatos que vão concorrer efetivamente à presidência no mês de outubro. Lembra um pouco o sistema eleitoral dos Estados Unidos, tem as primárias do Partido Republicano, as primárias do Partido Democrata, mas com todas aquelas diferenças de que nos Estados Unidos o que conta não é a maioria dos votos, mas o número de delegados que você tem em cada sessão eleitoral. Para quem não entende disso, eu tenho um vídeo explicando do zero como funcionam as eleições nos Estados Unidos, um dos meus primeiros vídeos de 2016. E a Cristina é praticamente um consenso por parte dos setores de esquerda. Querendo ou não, mesmo tendo pessoas muito críticas na ala de esquerda da Cristina na Argentina, ela é a mais potente. Ela, por exemplo, lançou um livro agora no começo do mês de maio e vendeu 250 mil exemplares. É bom a gente lembrar que a Argentina tem aí 40 milhões de pessoas, a população do estado de São Paulo. Então, é um número extremamente representativo, ela tem uma militância bem fervorosa, e como o que se esperava desde o início é a disputa do Macri com Cristina, temos já várias pesquisas eleitorais das últimas semanas. Quase todas mostram Cristina na liderança. No primeiro turno, com uma margem média, 5, 10 pontos, então está o Macri, por exemplo, com 30, ela com 40, isso varia bastante. E no segundo turno, com uma vantagem, mas uma vantagem bem magra, 2 ou 3%. Sendo forte dessa forma, obviamente, nas primárias, em agosto, ela ia ser escolhida como a candidata. Para outubro. E teria chances grandes de vencer. O Maurício Macri, ele está numa situação extremamente complicada. A questão econômica na Argentina está totalmente decadente, sem luz do fim do túnel, a gente teve um crescimento muito grande da inflação, a gente teve um crescimento muito grande no índice de pobreza, uma queda de PIB, a gente está numa recessão extraordinária. No fim do governo da Cristina, a situação já estava difícil. A Cristina não saiu em alta do governo dela, é bom a gente lembrar disso. Não à toa, um opositor a ela conseguiu se eleger a presidente. Ela se envolveu aí em acusações de uma série de escândalos de corrupção diferentes. Então, ela está na frente significa também que o Macri está muito mal. E ela cresceu muito nesse momento de crise. Aquela nostalgia do tempo em que a economia esteve bem. Ela pegou durante o governo dela, a economia ficou boa em vários momentos diferentes. Não vou entrar no mérito aqui, se por razão, por mérito dela ou não. A questão é que isso é remetido por muitos argentinos. O Macri tem uma chance mínima de não ser candidato, de não ser escolhido nas primárias. Até porque, procurando melhorar a aprovação dele, controlando a inflação, por exemplo, agora no mês de abril ele determinou o congelamento de preços de 64 produtos diferentes. Produtos de cesta básica, em sua maioria. Coisas que você compra diariamente no mercado, tem um preço fixo, que não pode mudar até o mês de setembro. O Macri entrou no poder com bandeiras liberais. Menos interferência do Estado na economia. E essa é, obviamente, uma das bandeiras em que o Estado mais interfere na economia. Isso acaba prejudicando. Por um lado, se funcionar, o que é raro de funcionar uma medida como essa, ele consegue agradar a parte do eleitorado que não está gostando dele, mas desagrada aí os liberais que votaram e que são fanáticos por ele ou que tem um apoio bem relevante. Fato é o seguinte, Cristina Kirchner não tem risco, não tinha nenhum risco de não ser candidata a presidente por causa dos escândalos de corrupção. O processo em que ela está envolvida vai demorar mais de um ano para ser finalizado. Ela tem, basicamente, segurança de que não vai viver uma prisão preventiva, uma prisão cautelar por ser senadora. Tem foro privilegiado, tanto que não foi preso até agora, mesmo comandado de busca e apreensão que você chegou a ter no apartamento dela. O negócio foi bem adiante. Tem, inclusive, a Odebrecht envolvida aí no meio também. E você tem, então, um mistério na frente das pesquisas. Macri, mal. Por quê? Bom, básico. Cristina pode estar na frente, mas a rejeição dela é gigante também. Os dois têm rejeição muito grande. Lembra um pouquinho do nosso segundo turno do ano passado, com todas as diferenças. Bolsonaro e Haddad. Muita rejeição. E muita gente fanática também. Acho que é um cenário razoavelmente nessa magnitude que a gente observa aí no nosso país vizinho. A questão é que Cristina tem noção de que, sendo eleita, teria muita dificuldade de governar. A mensagem dela já remete a isso. Não só para ganhar uma eleição, mas para conseguir governar. O Alberto Fernandes, ele é visto por boa parte dos argentinos como uma pessoa mais centrista. não tão extrema como alguns congressistas, empresas e investidores enxergam a Cristina Kirchner. E ela sabia que essa imagem dela poderia prejudicar na conquista de quórum no Congresso e também, claramente, em manter um governo razoavelmente estável. É uma decisão rara da gente observar até. Você mudar a chapa, mesmo tendo uma chance razoável de vitória, buscando uma governabilidade. De qualquer forma, ela teve uma reunião com ele nessa semana e foi esse argumento que ela utilizou para convencê-lo. E ele aceitou. Ele, inclusive, já criticou a Cristina em vários momentos diferentes depois do governo, depois do fim do governo, em livros que ele escreveu e por aí vai. Você tem outros candidatos também. Um deles é o Roberto Lavagna. Ele foi ministro de Economia do Nestor Kirchner também. Estava razoavelmente bem nas pesquisas. Aquela famosa terceira via. Obviamente, por ter sido ministro da Economia do Nestor Kirchner, quem odeia o kirchnerismo não ia votar nele. Então, pode ser que, indo para a segunda vaga, indo para a vice da chapa, a Cristina consiga puxar para o Fernandes, para o Alberto Fernandes, alguns votos do Lavagna. Então, vamos observar como vai se dar essa dinâmica, gente. Eu vou cobrir muito intensamente aqui no canal o processo eleitoral na Argentina, porque, basicamente, o que acontece lá lembra muito o que acontece aqui. Às vezes, a gente vê coisas ocorrendo lá que depois acabam ocorrendo aqui e vice-versa, sem contar as questões intrínsecas, os laços econômicos e a forma como a dinâmica entre os dois países um interfere no outro na prática em curto prazo. Então, é de extrema importância para nós, brasileiros, até do ponto de vista de entender o nosso processo político, o nosso processo eleitoral. Essa mudança, ela pode aí... Ela é muito imprevisível. Pode ser que o Alberto Fernandes não consiga ter transferência de voto da Cristina. Ao mesmo tempo, pode ser que ele se torne mais potente. A gente vê ondas. A gente vê ondas de direita, ondas de esquerda. A gente tinha os Kirchner na Argentina, Chaves na Venezuela, com força, agora está em outra situação, o Maduro. Brasil com Lula. Agora isso se dissolveu. A gente vê Bolsonaro no Brasil, Macri na Argentina. Querendo ou não, mais a direita. Então, existe um pouco dessa coletividade regional. Vamos ficar de olho lá. Um abraço, inscreva-se no canal, dê um gostei no vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão sobre esse vídeo ou qualquer outra, só comentar aqui embaixo, gente. Dê a opinião de vocês. Por favor, sempre avise se alguma coisa não ficou muito clara, para eu poder melhorar na explicação dos próximos vídeos que eu fizer. E também poder esclarecer aqui embaixo. Comente caso você não tinha noção do processo eleitoral da Argentina desse ano. Nem sabia quem era a Cristina Kirchner. Não sabia que ela ia concorrer. É importante para eu ter uma noção de onde eu começo a explicação, para que seja algo aberto a todos. Um abraço e até mais.